E aí galera, tudo tranquilo por aí? Espero que sim. Quero alertar aqui que podem haver spoilers de sustos, e é claro, os sustos também né. Então se você não curte muito terror, survivor horror, eu acho que você não vai gostar muito do vídeo. Enfim, eu comecei a jogar esses dias Silent Hill 2 de novo, só pra variar né. E aí eu lembrei o quão tenso eu costumava ficar quando eu jogava um survival horror desse nível. E aí surgiu a ideia de relembrar aqui com vocês os 5 maiores sustos que eu tomei em jogos de terror. E pra começar, quem não se lembra dos malditos encontros surpresas com Nemezes. Os primeiros Resident Evil já carregavam um clima tenso em todo lugar. O único momento que você sabia que podia respirar e dar uma relaxada, era dentro de uma safe room. Inclusive quando você ouvia o tema da safe room, era o momento mais feliz do jogo. Mas em Resident Evil 3 a atividade mudou. Agora tínhamos aquela coisa que perseguia você em tudo quanto era lugar, e pra você conseguir derrubá-lo tinha que ter muita munição. Mas uma aparição dele que eu nunca esqueci na minha vida, foi a segunda vez que ele vem te visitar, dentro da estação de polícia. Esse me assusta até hoje. Não, 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 não. Você se lembra de Danny em Silent Hill 3? Eu, pelo menos, nunca vou esquecer. O susto que eu tomei bonito foi na mansão assombrada de Borley, que faz parte do parque de diversões, que por sinal não tem nada de divertido ali. Você acessa um pouco depois de enfrentar o Leonard. Pra quem não se lembra, assim que você entra na mansão, uma voz vai narrando os eventos assombrados da mansão. E quando você chega em um certo quarto, Danny aparecerá na sua frente. A voz dirá que ele estava ansioso pra te conhecer e blá blá blá. Bom, vamos à cena. O próximo susto vem de um jogo que não é muito conhecido, mas é bom demais pra quem gosta de Survivor Horror. Talvez por ele ter sido planejado pra ser um mod de Half-Life 2, não foi muito aclamado assim. Se você quiser jogar, na Sting tá de graça. Pode baixar lá que você não vai se arrepender. Mas enfim, o susto em questão acontece bem no comecinho do jogo, ainda quando o Simon está sonhando. Você começa em seu quarto com uma câmera, e usa o flash pra iluminar os locais que estão completamente escuros. E aí, uma hora, isso acontece. O terror começou quando eu achei o braço do Mr. Tibbets preso em uma cesta de basquete. A partir daí, eu já sabia que coisa boa não era. Principalmente quando o seu objetivo se torna encontrar o cara. Ou melhor, o que sobrou dele, pelo menos, né? E essa é a história de susto em Condemned Criminal Origins. Você tem que sair à procura de Mr. Tibbets. E você o encontra. Dentro de um armário. Então é necessário que você tire uma foto para a verificação do cara. Aí você vai lá e bate a primeira foto. Como se já não fosse o bastante, te pedem outra foto do homem. Só que uma foto mais perto. Esse é o tipo de susto que é previsível, mas mesmo assim você acaba se assustando. E para fechar, não podia faltar Dead Space. É quase impossível alguém jogar Dead Space inteiro sem tomar nenhum susto. Até mesmo no mood o jogo te assusta. E é sério, foi difícil escolher qual cena mais me assustei, já que tem um monte delas. Mas eu separei uma cena bem no comecinho de Dead Space 2. Que é absolutamente frenético, por sinal. O jogo já me conquistou daí. A partir dos primeiros minutos, eu já sabia que seria um jogo épico. Você já começa o jogo fugindo. Igual um louco preso em uma camisa de força. Isso porque Franco não consegue te libertar a tempo antes de ser atacado. E pega o caminho, é susto atrás de susto. E é isso galera, esses foram os sustos memoráveis que eu tomei ao longo do jogo. Comente aí embaixo quais sustos você tomou e se lembra até hoje. Ou se nunca tomou susto com nenhum jogo, que eu acho meio difícil. A não ser que você nunca tenha jogado um jogo de terror. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, deixe seu like aí e compartilhe com quem você sabe que gosta de tomar sustos também. Se inscreva no canal caso não esteja inscrito. Muito obrigado a todos e até a próxima. E até a próxima.